Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim e eu espero que vocês estejam tomando todas as medidas preventivas de higiene nesse momento. Lavar as mãos, utilizar o álcool gel, fazer o uso das máscaras para sair de casa, mas, se possível, ficar em casa, certo? Isso é muito importante para a sua saúde, dessa forma você se protege e protege as pessoas que estão ao seu redor, certo? Então, agora vamos começar mais uma videoaula aqui no nosso canal Portal Abra Digital. Se você ainda não é inscrito, já clica no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo. E já pede para o papai e para a mamãe seguirem a nossa página lá no Instagram, que sempre tem muita coisa bacana por lá acontecendo. E agora, vamos para mais uma videoaula. Nas aulas passadas, nós estávamos estudando sobre o poema Identidade. Identidade é o nosso jeito de ser, a forma como nós somos, certo? Nesse poema, o menino vai contando a forma como ele se sente. Às vezes, ele é um herói, um lutador, mas que, às vezes, ele é uma mosca ou uma pulga. E a gente foi estudando e pegamos a parte que ele fala que ele se sentiu uma pulga. E aí, a gente estudou a identidade da pulga, a forma como a pulga é. A gente descobriu que ela é pequena, que ela pula muito alto. E, a partir disso, a gente estudou os pequenos saltos de balé, certo? Foi isso que a gente fez nas aulas anteriores. Hoje, eu trouxe um outro poema para a gente estudar. E vamos para o nosso poema, que se chama Nome da Gente. Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome. Não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu. O nevem que vai nascer vai chamar como padrinho, vai chamar como vovô. Mas ninguém pergunta o que penso, coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procuriu. Bom, e esse foi o nosso poema. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse poema está falando sobre o nome. Quando a gente nasce, não é a gente que escolhe o nosso nome. Geralmente são os nossos pais ou os nossos avós. E o poema está falando disso. Que não foi ele que escolheu o nome. Por que ele se chama isso e não se chama aquilo. Por que o nome é dessa forma? Bom, já que a gente está falando sobre nome, eu preparei aqui para vocês uma dinâmica super divertida que a gente fazia lá na aba e vocês adoravam. Que é a brincadeira do nome. Como que funciona essa brincadeira? Eu faço um movimento, uma dança e falo o meu nome ao mesmo tempo. Certo? É bem facinho e bem divertido. Vocês podem fazer com os pais, com os avós, com quem morar na casa de vocês. É bem legal. Vocês podem ensinar para os amigos também. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos fazer a nossa brincadeira do nome. Certo? Vai funcionar assim. Eu vou criar um movimento com o meu nome. Aí, eu vou mostrar o movimento. A gente vai bater uma palma. E aí, todo mundo vai fazer junto. Mas, a primeira vez, eu vou só mostrar o movimento, como ele é. Aí, a gente bate uma palma. E todo mundo vai fazer junto esse movimento. Certo? Se você estiver fazendo essa aula, ou for repetir essa brincadeira em um outro momento, com outras pessoas, funciona dessa mesma maneira. Eu faço o movimento, bato uma palma. Aí, todo mundo faz o movimento. E aí, é a vez do amigo. Ele repete o mesmo processo. Ele faz o movimento. A gente bate uma palma. E aí, todo mundo repete. Certo? Então, eu não estou vendo vocês. Aí, vocês vão fazer o meu movimento. E depois, vocês vão criar o de vocês. Certo? Então, agora, eu vou criar o meu movimento. E vou só mostrar. Vocês vão só olhar. Depois da palma, a gente faz junto. Certo? Vocês vão entendendo na prática. Vamos lá. Então, eu vou fazer primeiro. Eu vou criar o meu movimento junto com o meu nome. Is, te, fa, mi. Esse foi o meu movimento. A gente bate uma palma. E agora, todo mundo vai fazer junto. Fa, is, te, fa, mi. Outra palma. Certo? E agora, seria bem de vocês. De vocês criarem o movimento. Tá bom? Mas aí, eu não estou aí para ver. Não tem problema. Depois, vocês me contam como foi. Eu vou criar mais um movimento para vocês entenderem bem e fixar bem a dinâmica na cabeça. Tá? Então, vamos para o meu movimento. Is, te, fa, mi. Ok? Esse é o meu movimento. A gente vai bater uma palma. E agora, todo mundo vai fazer junto. I, is, te, fa, mi. Certo? Esse foi o meu movimento. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, não pode esquecer de curtir esse vídeo, que foi feito especialmente para você, de se inscrever aqui no canal, o Portal Aba Digital, para não perder nenhum vídeo. E de pedir para o papai e para a mamãe seguirem a nossa página lá no Instagram, que sempre tem muita coisa bacana por lá acontecendo, hein? Para vocês não perderem nada, não ficar de fora de nada. Certo? Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí